O menino na barriga 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 Não, não, quenta no vermelho, cê tu está, não está criando os vídeo E menino tem que criam o catrário que te traz O meu é chico, oi, 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 oi O meu é chico, oi, 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 oi E menino tem que criam o catrário que te traz O meu é e, oi, 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 oi O meu é chico, oi, 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 oi O meu é chico, oi, oi, oi O meu é chico, oi, oi, E menino tem que criam o catrário que te traz O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL Muzica 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 Tchau, tchau